O Banco Nacional de Angola realizou o primeiro leilão de divisas deste ano, tendo colocado no mercado 40 milhões de dólares para cobertura de diversas finalidades. Participaram do leilão 14 instituições bancárias que absorveram a totalidade das divisas oferecidas pelo regulador. O valor dos negócios realizados nesta terça-feira, na Abodiva, atingiu cerca de 7,5 mil milhões de quanzas, muito acima dos 2,1 mil milhões de quanzas registados na sessão de segunda-feira. Os 14 negócios realizados permitiram comprar e vender cerca de 72 mil obrigações do Tesouro. O Banco Mundial disponibilizou cerca de 24 milhões de dólares para o apoio à realização do primeiro recenseamento de agricultura, pecuária e pescas no país. Segundo a coordenadora técnica adjunta deste programa, o objetivo do recenseamento consiste na identificação de variáveis que possam impulsionar a atividade agrícola e pescas no país, bem como contribuir na tomada de decisões. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou uma baixa, situando-se nos 483,689 para o dólar e nos 540,207 para o euro. As negociações do petróleo encerraram a sessão em baixa, depois de terem atingido máximos em setembro do ano passado. O brand negociado em Londres e que serve de referência para as exportações de Angola desvalorizou 0,93% para 68,27 dólares por barril. De acordo com dados do Banco Central da África do Sul, as reservas internacionais líquidas do país subiram de 54,89 mil milhões de dólares em novembro para 55,06 mil milhões de dólares em dezembro de 2019. As bolsas norte-americanas não conseguiram manter o otimismo das negociações de segunda-feira e encerraram em quedas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho